Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vim mostrar pra vocês como que ficou a nossa pintura, ó. Acabei de pintar agora, gente. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado e logo eu vou voltar aqui com uma outra cor de Oxford pra gente pintar juntos. Aí, gente, esse aqui é um caminho de mesa e eu vou pintar o outro lado depois. Aí, depois que eu pintar a outra parte, eu vou fazer a barrinha na máquina. Que não tá feita ainda. Pra poder fazer um crochêzinho. Tá bom, meus amores? Eu só queria mostrar pra vocês como que ficou o final. Ó. Tá bom, gente? Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.